Olá pessoal, chegando por aqui com o desdobramento final, com a decisão que o Conselho Deliberativo do Internacional tomou na noite de ontem em relação ao aumento das mensalidades dos sócios colorados, para quanto vai a mensalidade de cada categoria e também o que a diretoria do Internacional diz e achou sobre isso. E também trago para vocês dois artilheiros, dois ótimos centroavantes que estão atualmente no mercado sul-americano e que podem ser a solução para o problema do Internacional. Repito, dois artilheiros em grande fase e que estão aqui pertinho da gente, é só o Internacional ir lá e tentar negociar. Mas antes daquele convite para ti que é palpiteiro, sabe, manja bastante de futebol, manja bastante de basquete, de vôlei, rugby, futebol americano, enfim, gosta bastante de esporte e acha que é bom de palpite, entra lá em kto.com e cria tua conta agora com cupom de bônus LENON. É só usar meu nome por lá para tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito até R$ 100, ou seja, até 100 pilinha, 20% extra por conta da KTO usando meu código por lá. Maiores instruções estão no comentário fixado nesse vídeo. Bom, vamos lá então falar sobre a reunião do Conselho Deliberativo que definiu ontem pelo reajuste das mensalidades para os sócios do Internacional. A diretoria do Inter havia proposto um reajuste de 27%, afinal, não havia um aumento desde o ano de 2018, ou seja, cinco anos de defasagem. Mas o Conselho Deliberativo do clube definiu um aumento de 10%, ou seja, quase um terço do proposto pela diretoria do Internacional. Então o plano Nada Vai Nos Separar vai passar a custar R$ 27,50 por mês. Já o Campeão do Mundo vai para R$ 60,00 por mês. E o Carteira Vermelha, que não paga ingresso para assistir os jogos, passará para R$ 137,50 por mês. 10% em cada uma. Lembrando que o plano de R$ 10,00 por mês não sofrerá reajuste. O grande problema nisso tudo, minha gente, é que o orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo, o orçamento enviado pela gestão do Inter e aprovado pelo Conselho, previa R$ 87 milhões neste ano em arrecadação do quadro social. Mas isto já contando com reajuste de 27%. A diretoria do Inter alega que com este reajuste de somente 10%, o Inter não conseguirá cumprir o que está no orçamento aprovado para o quadro social. Com este orçamento, com este aumento de 10% aprovado pelo Conselho Deliberativo, isto impactará em R$ 13 milhões a menos no ano em relação ao orçamento aprovado. Lembrando que o Inter fechou ano passado com 103.522 sócios, mas destes, mais de 26% estavam inadimplentes, ou seja, devendo, não pagando as suas mensalidades. E agora, vamos falar sobre centroavante. Afinal, muito temos falado sobre isso, diversos nomes especulados, alguns bem fora da casinha, como vocês sabem, eu sempre sou muito sincero e direto com vocês, por exemplo, o caso de Borré, sem chance de vir para o Internacional no momento, isso eu já falei em outros vídeos, enfim, muito se fala de jogadores caros que o Inter não tem como trazer neste momento. Então, eu trago para vocês duas opções que estão aqui no futebol sul-americano e que vivem grande fase, que são os artilheiros de seus campeonatos nacionais e que são muito mais fáceis de contratar do que tentar ir buscar um Borré na Alemanha. Primeira opção, o paraguaio Lorenzo Melgarejo, de 32 anos de idade, atualmente no Libertado Paraguai, foi o artilheiro do campeonato paraguaio na temporada passada e vive grande fase, apesar de sua idade e 32 anos. É muito estranho, né? A gente fala de um cara de apenas 32 anos de idade, mas para o futebol a gente já considera um jogador velho. Melgarejo voltou para o Libertado Paraguai em julho de 2021 e desde então fez 30 gols em 67 jogos e como falei, foi o artilheiro do campeonato paraguaio na temporada passada. E é um jogador muito experiente, ou seja, que não vai sentir o peso de uma Copa Libertadores da América. Jogou durante sete temporadas no Benfica de Portugal, jogou também na Rússia, tanto no Krasnodar quanto no Spartak, jogou na Argentina e agora está então no Libertado Paraguai. Ele é um jogador que faz também os lados, joga principalmente de ponta esquerda, mas tem atuado no Libertado também como centroavante. Tem sido aperfeiçoado para ser o jogador centralizado, o jogador da área e acabou o ano passado então como artilheiro do campeonato paraguaio. É um bom nome a ser observado pela diretoria do Internacional. E o segundo nome? Fernando Zampedri, do Universidade Católica do Chile. Tu provavelmente já tenha escutado esse nome nos últimos anos, afinal o jogador já foi alvo do Internacional em temporadas passadas, mas o Inter não conseguiu fechar com o atleta. E sim, é um jogador de 34 anos de idade. E possivelmente tu esteja te perguntando, pô Lennon, sério? Tu tá querendo dizer que o Inter tem que trazer um cara de 34 anos de idade em fim de carreira? Não é o caso dele. Porque é um jogador que tem se mantido muito constante. Ele foi o artilheiro do campeonato chileno nas últimas três edições, ou seja, os últimos três campeonatos tiveram o mesmo artilheiro, Zampedri. Apesar dos 34 anos, Zampedri vive então sim grande fase. Fez 84 gols nos últimos três anos. É um jogador que tem mantido uma consistência. E a gente na verdade não precisa ir muito longe. Podemos pegar um exemplo aqui no Brasil, o Germancano. 34 anos também e foi o artilheiro do Brasileirão na temporada passada. Luiz Soares, do nosso rival, fazendo 36 anos nesta terça. Foi campeão uruguaio no ano passado e agora fez quatro gols em dois jogos. Tudo bem, o nível técnico não é lá muito alto, mas também no futebol brasileiro possivelmente irá sobrar. Então sim, eu vejo Zampedri como um bom nome para o Internacional, ainda mais um ano de libertadores. Um jogador experiente, artilheiro, ou seja, matador nato e que vive grande fase há três anos. Enfim, deixo estas duas sugestões, pois acredito que são jogadores que podem chegar e agregar muito e que são jogadores muito mais fáceis de o Internacional trazer do que seguir nesta novela tentando jogadores extremamente caros que ganham em dólar ou em euro e que o Internacional terá que desembolsar valores absurdos para trazer de grandes times europeus. Ou talvez tentar trazer alguma aposta a algum jogador que não esteja tão valorizado assim, só como o próprio nome já diz, é uma aposta. E aposta em ano de libertadores da América, de retorno à maior competição da América, não sei até que ponto é válido. Dois jogadores muito bons, com mais de 30 anos de idade e que o Internacional, ao meu ver, deve ir lá e tentar negociar. Antes de encerrar o vídeo, comenta aqui embaixo, tu tem outros nomes a sugerir, tu gostou dos nomes sugeridos? Comenta aqui e vamos trocar essa ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, aproveita, já clica aqui embaixo e inscreve-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!